Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13, versículos 54 a 58 Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados E diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele Jesus, porém, disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé Irmão e irmã, hoje nós celebramos São José Operário Esta festa foi instituída pela Igreja para valorizar o trabalho humano Temos uma festa de São José no dia 19 de março E a segunda festa que se celebra hoje Hoje, na sociedade civil, é o dia do trabalho Queremos valorizar esta realidade tão importante em nossa existência Que é o trabalho que a doutrina social da Igreja enxerga como uma extensão do coração E das mãos de cada homem e cada mulher Jesus nasceu numa família simples Eu tive alegria algumas vezes de visitar Nazaré Muitas histórias se contam a respeito daquela cidade Dizem que São José era carpinteiro Mas do jeito que se encontra ainda em alguns lugares, certos oficiais Que são capazes, por exemplo, de fazer uma casa do alicerce até colocar o telhado Parece que era esse o jeito de José Um carpinteiro que sabia fazer todas aquelas coisas É magnífico ver como Jesus ficou conhecido O filho do carpinteiro, o filho de um operário Na sua mãe, que na ladainha nós invocamos como sede da sabedoria Uma dona de casa, uma mãe de família Uma pessoa de extrema simplicidade E Jesus ficou conhecido como filho do carpinteiro Ele mesmo aprendeu a profissão de carpinteiro Deve ter trabalhado muito como carpinteiro E aqui o ensinamento do dia de São José operário Não existe meu irmão ou minha irmã Um trabalho que não seja importante Uma vez encontrei um livro onde estavam várias orações Mas belas orações de todos os tempos Uma delas é a oração de uma cozinheira Que começa assim Deus do fogão e das panelas E começa a conversar com Deus Que coisa linda o serviço de um faxineiro Uma pessoa que trabalha na limpeza Pode ser um sinal tão importante Para que nós aprendamos Como também os nossos corações precisam ser limpos Precisam ser purificados Quanta coisa podemos fazer Para aprender os trabalhos mais simples Será que uma pessoa que trabalha na cozinha Ela é menos importante Do que aquela pessoa que está Como é o meu caso Na pregação da palavra de Deus para lá e para cá Os dois trabalhos são importantes Cada um na vontade de Deus a seu respeito Mas com uma prontidão muito grande Que nós aprendamos na festa de São José Operário Com o seu exemplo E mais do que tudo com o exemplo de Jesus Trabalhador, Jesus Operário Nós aprendamos o valor da vida Do trabalho e do empenho de cada pessoa humana É palavra de vida eterna Amém.